Olá pessoal, joinha. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como que se joga o Crash Team Racing pelo Play 2. Ele apresenta muitos problemas e mesmo com o método desse vídeo ele ainda vai ter alguns probleminhas, mas dá pra jogar. Primeiro vocês precisam de um pendrive para poder jogar pelo pendrive os jogos. Nesse pendrive está instalado um pacote chamado Minipack. Esse pacote vocês vão encontrar num outro vídeo que eu fiz, aí vocês vão descompactar ele e instalar ele no seu pendrive, que é essa pasta aqui. Dentro dessa pasta, existe uma pasta chamada Jogos e dentro dela PSX Beam. Desculpa aí as batidas aí. Não sei o que é isso aí não. Não é daqui não. Bom. Jogos, PSX Beans, PSX Beans. Aí tem, aqui dentro tem vários jogos, tá vendo? Jogos de Play 1. Aí tem um jogo específico do Crash Team Racing que funciona melhor no Play 2, que é esse. Que é esse aqui. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Ele é uma versão antiga. Olha as batidas aí de novo. dentro dessa pasta que vai estar o link na descrição, tem esse arquivo. Esse arquivo aqui, ele é o jogo, tá? bom. Vocês vão pegar, esse, essa, vocês vão descompactar, né? Tem a senha. Aí vocês vão pegar essa pasta e vão copiar pra dentro da pasta, dessa pasta aqui do pendrive, ok? tá copiando. Meu Deus. Bom, vou pular um pouco aqui, porque pode demorar pra copiar, né? Pronto, copiou. Pronto, copiou. Certo, copiou o lapacinho aqui, tudo bonitinho. Aí agora a gente fecha. E aí já tá com segurança o pendrive. E aí já tá com segurança o pendrive. Pronto. Agora vamos para o Play 2. Pronto. Tá vendo que o pendrive já tá no meu console, né? Agora uma coisa importante. Antes de vocês ligarem o seu Play 2 pra poder jogar o jogo de Play 1, tirem o CD, o DVD que tá dentro dele. Ou então pelo menos deixe a capa aberta. Por quê? Se vocês deixar assim, não vai funcionar. Ok? Aí agora a gente faz o esquema lá pra entrar no Launch Elf, né? Vocês devem instalar vendo outro vídeo lá. Vamos ligar e apertar o R1 e segurar. Aí vai entrar aqui, ó. Launch Elf. No meu pacote que eu disponibilizei no outro vídeo, eu vou deixar o link nesse aqui também. Tá vendo aqui no X, ó. PS2, PSXE, PlayStation Player. É isso aqui que vocês vão ter que executar pra poder jogar o jogo, tá? Qualquer jogo de Play 1. Aí aqui no meu pacote é só você apertar X aqui. Aí ele vai abrir uma espécie de emulador de Play 1, tá vendo? Menu principal, tal. Aí o que que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vamos em configuração. Sistema. Caminho do PS2, PSXE, o que que vocês vão fazer? Tá vendo ali embaixo o endereço, ó. Programas, emuladores, então. Então, aperta X aqui, aí você vai no pendrive, que é MAS. Programas, lá embaixo. Emuladores e loaders. Cadê o PS2, PSXE? Tá aqui, né? Aí tem o... Um executável dele aqui, quer ver? Ó, tá vendo? PS2, PSXE, ELF, PS2, PS... O GUI não, tá? Não é o GUI. Ok? Vocês vão por esse aqui, ó. PS2, PSXE, ELF. Se não funcionar, vocês tentam o V2 ELF. Entendeu? Aí tem outras versões aqui, entendeu? Caso uma não funcione, pode tentar a outra. Feito. Aí vocês apertam o X na versão que vocês querem. Ok? E pronto. Selecionar BIOS. Vocês vão fazer a mesma coisa. Só que dessa vez, vocês vão escolher aquele arquivo... É... A BIOS, né? Do... Do Playstation 1. Tá em MAS. Programas. A mesma coisa. Programas. Emuladores. PS2, PSXE, Playstation Player. Só que aí vocês vão entrar em BIOS. E aqui vai ter o arquivo dele, ó. É esse aí que vocês vão escolher. Ok? Corrigir o ponteiro da pilha. Vocês deixam. Esse daqui não precisa, tá? Esse daqui vocês deixam também. Tá? Marcado. É com o X que marca. FPS. Só se vocês quiserem ver a velocidade que o jogo está sendo executado, né? Dos frames. Feito isso. Pronto. Agora vamos em vídeo. Em vídeo, deixa como NTSC. OK. Tabelas limite. A profundidade. É... Deixa 16, tá bom? Que fica mais suave. Pontilhamento. Uma arca. Polígonos. Tem bilinear e nearest. Vou pôr nearest, tá bom? Posição. Posição. 00. Isso aqui é pra ajustar a posição da tela. Pronto. Áudio. Vocês ativam o áudio, OK? Sem ativar... Se vocês não ativarem o áudio, ele não vai funcionar. Entrada... Não precisa fazer nada. Aí vocês salvam nova configuração. Salvou. Pronto. Agora... A gente... Vem aqui, ó. Abrir imagem de CD-ROM. É aqui que a gente vai escolher o jogo. Então vamos lá. Mas. Jogos. PSX Beans. Lembra? Aí aqui tem o... CTR também. Uma sugestão que eu dou pro pessoal que fez esse emulador. É pra... Deixar mais claro um pouco... A... A parte que tá selecionada. Porque quase não dá pra ver, né? Ó. Eu tô mexendo pra cima e pra baixo. Vocês tão vendo aí? Eu não tô. Eu tenho que olhar bem aqui pra... Saber, né? Mas o emulador é bom, viu? Ele é bom. Ele é muito fácil de usar. Aí vamos aqui, ó. Na pasta do jogo. E aqui tá o jogo, ó. Pronto. Tá vendo? Agora a gente inicia a emulação. Ó. E mata a saudade. Vou aumentar um pouco o volume aqui. Lembrando que mesmo assim, hein? Mesmo com essa versão ainda vai ter uns probleminhas ainda, viu? Mas dá pra jogar. Ó. Tá vendo que tá piscando um pouco, né? Uma recomendação é não tirar, é... Cancela... É... Pular, né? A historinha. Porque quando você pula a historinha, o áudio fica travado. O áudio da historinha fica tem, 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 tem. Entendeu? Fica tem, 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 tem. Entendeu? Aí fica meio ruim de jogar, né? Com um negócio, tem, tem, tem no ouvido. Então eu vou pausar aqui, ok? Tá aí, ó. Tá vendo que tá com... Isso daí é porque... É uma parte do áudio da historinha, entendeu? Que eu, eu tentei passar aqui, mas... Mesmo assim, ó. Eu tentei passar numa hora que tava silenciosa da historinha. Mas mesmo assim ficou um barulhinho. Dá pra arrumar. Aí vamos aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos num arcade. Single. Um player. Ah, é difícil. Aqui é veterano. Ó. Mas o carro, ele aparece no jogo, tá? É meio fantasma, mas aparece. Vou escolher o... Ursinho. Esse aqui mesmo. Ó o barbinho. Aê, ó. Pronto. Como eu falei, os carros são meio fantasma, né? E eles somem do nada. Mas dá pra jogar. Dá pra matar a saudade um pouco. E aí está. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Só mais uma coisinha. Quando o som estiver travado, isso aqui funcionou no PES, tá? Eu testei no PES e ele funcionou. O som travou, faz isso, ó. Aí tá vendo aqui onde tem music. O volume da música de fundo, né? Que tá travada. Vocês só... Muda o volume. Entendeu? Quando vocês mudam o volume, ele para de travar, ó lá. Aí não fica mais aquele barulhinho chato. Fá.